Música Música Filó, 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 o que vem achando assim, deixa escuridão nas noites e vem ficar dentro de mim. Eu quero tudo que é bonito, sem mistério e sem vaidade, quero mais porque acredito nessa falta de felicidade. E chega na hora e chata, que vem quando tem vontade, mas só viva que merece, pra quem é mais de verdade. Filó, 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 o que vem achando assim, deixa escuridão nas noites e vem ficar dentro de mim. Filó, 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 o que vem achando assim, deixa escuridão nas noites e vem ficar dentro de mim. Filó, 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 o que vem achando assim, deixa escuridão nas noites e vem ficar dentro de mim. Filó, 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 o que vem achando assim, deixa escuridão nas noites e vem ficar dentro de mim. Eu quero tudo que é bonito, sem mistério e sem vaidade, quero mais porque acredito nessa falta de felicidade. E chega na hora e chata, que vem quando tem vontade, mas só viva que merece, pra quem é mais de verdade. Filó, 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 o que vem achando assim, deixa escuridão nas noites e vem ficar dentro de mim. Filó, 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 o que vem achando assim, deixa escuridão nas noites e vem ficar dentro de mim. Filó, 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 o que vem achando assim, deixa escuridão nas noites e vem ficar dentro de mim. Filó, 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 o que vem achando assim, deixa escuridão nas noites e vem ficar dentro de mim.